Foi num tom naturalmente grave, mas firme, que François Hollande se dirigiu ao Congresso reunido em sessão extraordinária em Versalhes, um encontro dos deputados e senadores para debater os próximos passos a tomar depois dos atentados de Paris. No sábado, num discurso à nação, o chefe de Estado tinha já apelado à União e afirmado que a luta contra o autoproclamado Estado Islâmico não ia parar. Em Versalhes, reafirmou estas intenções. Nós não estamos envolvidos numa guerra entre civilizações porque estes assassinos não representam nenhuma. Estamos numa guerra contra o terrorismo jihadista que ameaça o mundo inteiro. É preciso a união de todos aqueles que podem realmente lutar contra este exército terrorista no quadro de uma grande e única coligação. É com este espírito que vou reunir nos próximos dias com o presidente Obama e o presidente Putin para unirmos as nossas forças e esperar por um resultado que para já é inatingível. O resultado que, por enquanto, é ainda renvoyado há muito tempo. Holande deixou claro que França está em guerra e pediu o prolongamento do estado de emergência por três meses. O presidente francês quer também reformar a Constituição para transferir competências dos poderes públicos para a autoridade militar. Hoje em dia, nosso país está no deuil. Hoje em dia, nosso país é em deuil. Amém.